Alex Montenegro, eu estou aqui na cidade de Horizonte, na Secretaria de Segurança, trazendo uma ótima notícia para o município de Horizonte. Nessa quinta-feira, o prefeito Nezinho Farias assinou um convênio para a construção do Centro Integrado de Segurança Pública, junto à Superintendência de Obras Públicas. É um investimento aí de mais de 4 milhões de reais. E para falar mais sobre esse assunto, eu estou com ele, o Major Gonzaga, que é o secretário de Segurança aqui do município de Horizonte. Major, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia a todos. Este Centro Integrado de Segurança Pública, que foi assinado pelo nosso prefeito com a Superintendência de Obras Públicas, é uma obra de grande valia para a segurança pública do nosso município. É uma obra grandiosa, podemos dizer assim. que já era plano de governo do nosso prefeito Nezinho, fazer ali naquela região ali um complexo de segurança pública. E nesse complexo vai, onde já se encontra a delegacia, vai ser construído agora também, já está sendo construído o quartel do bombeiro e o quartel da polícia militar, e o nosso Centro Integrado de Segurança. Nosso Centro Integrado de Segurança, onde vai abrigar a nossa guarda municipal, o nosso Demutran e os outros fazeiros da área de transporte, de RGs, a identidade que a gente também expede aqui, a questão também do jovem do alistamento, entendeu? Então vai abrigar tudo isso em um só lugar. Vai ser uma obra, você viu aí, de mais de 4 milhões, uma importantíssima obra, onde também, nesse local, nós iremos construir, já está no plano, dentro do projeto, uma sala de vídeo monitoramento, que vai monitorar toda a cidade, na questão de câmeras que serão ampliadas ainda mais, as câmeras que já existem hoje, será ampliada mais ainda a toda a área, com essas câmeras de segurança, e vai ser tudo monitorado lá da nossa sala, dentro do nosso Centro Integrado de Segurança, na nossa sala de monitoramento. Então vai ser um projeto muito bacana para a nossa segurança. Nós vamos ter que monitorar lá do nosso Centro Integrado todo o município de Horizonte, até o distrito, entendeu? E assim, o Centro Integrado traz para o Horizonte, assim, até o mais moderno na área de segurança do município, entendeu? Nós vamos trabalhar integrado com as outras forças de segurança, mas o nosso Centro Integrado, ele vai ser bem sofisticado, um centro, um prédio, que vai ter uma infraestrutura muito bacana para que os nossos servidores da nossa área de segurança possam exercer suas atividades, com mais conforto e com tecnologia. Só recapitulando aqui, junto com o secretário aqui, pessoal, como vocês podem ver, dessa grandiosidade desse projeto, repetindo aqui tudo que ele já falou. Nesse centro, vocês vão encontrar aí, vocês vão poder tirar documentos, identidade, CPF, cadastramento para o Exército, monitoramento em toda a cidade, uma área só para monitoramento, tudo isso e muito mais são investimentos de grande valia para o município hoje de Horizonte. Mas, eu aproveitando aqui o ensejo, como anda a segurança hoje no município de Horizonte? A redução de crimes, como anda hoje na cidade de Horizonte? É, acho que o povo já notou aí uma grande redução, né? Acho que o último homicídio que houve aqui já está quase 50 ou 60 dias, graças a Deus vai continuar assim. A gente está sempre trabalhando aqui integrado com a Polícia Militar e Polícia Civil e isso vem contribuindo para essa redução da questão da criminalidade do nosso município. Nosso município hoje está bem mais diferente do que há tempos atrás e vamos continuar trabalhando em conjunto com os outros órgãos de segurança para que isso continue a melhorar cada vez mais. Major, algum número de telefone para a gente divulgar aqui para o município de Horizonte, para as pessoas que na hora que precisar aqui da segurança, na hora que precisar da Guarda Municipal, do Demutran, enfim? Precisar do Demutran é o 3336-1653 e a Guarda Municipal pode ligar direto para o telefone 153 que será atendido. Algo mais, secretário, a declarar? Só isso mesmo e dizer que a nossa Secretaria de Segurança, a nossa Secretaria vai continuar sempre trabalhando para melhoria, tanto na área da segurança como também na área do trânsito do nosso município. viram aí que a gente já fez no nosso município sinalizações em todo o município, até nas regiões do distrito e já estamos com um projeto novamente aí para sinalização, mais um projeto e der certo agora em julho a gente começa uma nova sinalização no centro da cidade e também no distrito na questão de sinalização vertical, horizontal para melhorar mais ainda a questão do trânsito do nosso município. Então tá aí, como vocês podem ver, repetindo aqui para você, uma ótima notícia para o município de Horizonte, o prefeito Nezinho, nessa última quinta-feira, assinou um convênio para a construção do Centro Integrado de Segurança Pública junto à Superintendência de Obras Públicas. Um investimento aí de mais de 4 milhões de reais, diferentes instituições otimizando recurso financeiro, logístico, operacionais garantindo mais eficiência na promoção da segurança pública da cidade de Horizonte. Prefeito Nezinho trazendo aí grandes desenvolvimentos para o município de Horizonte. Com imagens de Davidson Carvalho, Paulo Ricardo para o programa Ponto a Ponto na TV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho